Música Mais forte podcast começando! Senhor, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo! Eu tenho certeza que você vai ter um tempo maravilhoso enquanto estiver aqui conosco. Falar de Deus, falar de suas promessas, falar do Espírito Santo, de tudo que Jesus fez por nós. Nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz vida. Que você seja também tocado por esse amor, tocado profundamente no seu coração. Para que o Espírito Santo fale exclusivamente aquilo que você precisa ouvir, para estar mais perto dele. Que você seja forte e corajosa para assumir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você faça boas escolhas, que você consuma tudo aquilo que vai edificar, que vai te levar mais próximo de Cristo. Que esse dia seja abençoado e que ele se perpetue a cada dia. Por onde você passar, que você seja a luz. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, participe, deixe seus pedidos de oração, seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Esteja indicando quem você quer ver aqui e nós teremos a alegria de compartilhar mais e mais testemunhos de tantas pessoas maravilhosas que têm vivido o verdadeiro Evangelho. Que têm sido testemunha da justiça de Deus, da retidão de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E têm frutificado por onde passam. Com essa verdade e com um convidado que é tão especial e que se enquadra em tudo isso que eu falei, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Paulo Júnior aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui podendo compartilhar do amor e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, pastora, eu fico muito feliz de poder aprender com vocês, de acompanhar o seu conteúdo a cada dia, de ver tantas pessoas mais se achegando para conhecer, interessadas em aprender. E eu quero ir mais fundo sempre. Eu quero ter uma base sólida, enraizada no verdadeiro Evangelho. E por isso que eu me interesso tanto em conhecer a fundo a história de pessoas que são exemplos para mim e para tantas outras. Então eu quero saber, desde o comecinho, pastor, como começou a tua vida com Cristo. Sim, sim. Se você veio de uma família que já era cristã, se você teve a sua primeira experiência. É sempre bom relembrar o dia que nós passamos da morte para a vida, que estávamos perdidos e fomos achados. Essa é a grande história do Evangelho. É o resgate de pessoas perdidas, de pessoas mortas. Não o resgate de pessoas boas, é o resgate de pessoas más. E o que Deus viu nessas pessoas? O que Deus viu em mim? Nada. Além de pecado. Isso mostra a grandeza do seu amor. É fácil morrer ou amar pessoas boas, como meus dois filhinhos que eu amo tanto. Mas morrer por pessoas más, morrer por pessoas desconhecidas, esse amor só Deus tem, só Deus possui. E ele mostrou para mim, ele revelou esse amor alguns anos atrás. Eu vim de família católica tradicional, tanto do lado da minha mãe como do meu pai. Meus avós paternos e maternos também. E como todo católico eu segui o caminho da primeira comunhão, ia às missas, etc. Mas no ano de 1982, que foi um dos anos mais trágicos, meu pai morre, um acidente trágico, ele é eletrocutado. Minha mãe tinha 27 anos na época. Mãe de três crianças, um de um ano, outro de cinco, que era eu, e a minha irmã de seis. E minha mãe, nessa época, muito dependente do meu pai, teve um choque, nós todos sofremos muito com a perda dele. E aí começou um processo muito doloroso de uma viúva, praticamente semi-analfabeta, vinda do campo, para criar esses filhos e nós, com todas as nossas dificuldades, sobrevivendo àquele tempo de governo sarnei, de governo, enfim. Até que um amigo de infância, Alexandre, ele se converte na igreja presbiteriana do Brasil. E vai para a igreja, se batiza e cresce ali na graça e no conhecimento. E como éramos amigos de infância e vizinhos, ele começa a me evangelizar. Então, com ele ali, eu aprendi os primeiros conceitos de evangelho, salvação, de inferno, e a natureza da fé, da salvação, que não é por obras, é mediante o sacrifício de Cristo. E ele me convida e eu começo a frequentar a presbiteriana. Isso criança ainda? Isso com 13 anos. 13. 13 anos. Aí, dos 13 aos 16, eu frequento, e tenho boas noções, uma semente plantada no meu coração. Só você da sua família? Só eu da minha família. Contudo, a conversão ainda não tinha acontecido. E como muitos jovens, aos 16 anos, eu me desvio, me perco, paro de ir. E aí, começa o vale da sombra da morte, o vale escuro da minha vida. E como muitos jovens da minha idade, eu vou conhecer o mundo. Vou conhecer as drogas, o álcool e todas aquelas coisas drásticas, né? Que são muito ruins para um jovem. Inclusive, experiências com cocaína, coisas que, se não fosse a misericórdia de Deus, eu poderia estar preso ou morto. E quando eu completei 23 anos, já li, saturado de baladas, de drogas, de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, porque eu sempre fui muito carismático. Então, tinha relação boa com pessoas, desde usuários de droga, até pessoas da elite da cidade. Era comunicativo, então era bem-vindo em todos os lugares. Então, era festa de segunda a segunda, e sem nenhum limite. Até que no dia, só que a semente do evangelho estava no meu coração. A ponto de, muitas vezes, voltar dessas baladas, de madrugada, quase que amanhecendo, eu me lembro de pensar, se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Isso eu me lembrava. Isso não te amedrontava? Ou não, Spar, que eu não vou pensar depois, eu vou pensar agora. Era apenas cinco minutos, depois esse pensamento acabava. É que então, com 23 anos, uma sexta-feira nós iríamos para uma festa, e eu e um amigo meu, eu me troco e vou passar na casa dele para irmos. Eu chego lá, ele ainda está se trocando, eu estou esperando na sala. Ele termina de se trocar na sala, e eu tinha recebido algumas roupas que um amigo meu dos Estados Unidos trouxe. Marcas, todo chicoso ali, e aquilo a gente valorizava demais, claro, principalmente jovem. É que neste momento, enquanto ele se trocava, um fogo, uma coisa divina tão forte tomou meu coração, e eu comecei a me contorcer. E eu estava com aquelas roupas de grife, e ele sentado na cadeira, eu comecei a pegá-las, olhar, e dizer para ele, olha isso aqui. Isso aqui não é nada. Olha os meus valores. Eu disse para ele, eu estou perdido. Eu vou para o inferno desse jeito. Eu preciso de Cristo. Eu preciso voltar para a igreja. Ele olhou assim para mim, não entendendo o que é isso. Eu preciso, ele disse. Se você for, eu vou também. Desse jeito. Contudo, aquele dia nós ainda saímos, só que eu não consegui, eu não me lembro ter visto ninguém, falado com ninguém, eu estava completamente em transe. E eu voltei para casa. Acordei no outro dia, sábado, e quem eu fui atrás? Do Alexandre. Alexandre, Alexandre, tem igreja hoje? Calma, calma, tem. Tem culto hoje? Porque eu quero Deus, eu quero Deus, eu me converti. Então, naquela noite de sexta-feira, eu nasci de novo. Foi a minha estrada de Damasco. Aquele dia, todo o meu amor pelo pecado foi-se embora. E tudo o que eu ainda não tinha por Cristo, aquele amor gigantesco, nasceu. Então, ele me levou à igreja para nunca mais sair. Que bênção, meu Deus. Então, assim, foi um encontro com Deus na sala. Não foi um culto, tem uma vigília. Foi com a semente que já tinha sido plantada. Mas ela resolveu germinar aquele dia. E ali foi a minha estrada de Damasco. ali, eu caí do cavalo. Eu vi, eu tive um encontro com Cristo. Ele tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. E eu passei a ter a joia mais preciosa da minha vida. Eu me lembro de ter comentado até no podcast que poucas coisas me deram tanto prazer como a cocaína, por exemplo. Eu imaginava que não tinha nada superior àquilo. Era uma coisa de uma... Mas quando Cristo me encontrou, quando o Espírito Santo me encheu, meu Deus do céu, eu não precisei, não precisou ser tomado de mim as drogas. Eu simplesmente entreguei. Porque eu conheci algo muito mais valioso, muito mais prazeroso. Se as pessoas que usam, se as pessoas que estão nesse mundo soubessem o que estamos falando, soubessem o prazer, a paz que Cristo dá, elas não precisariam ter isso arrancado delas, elas entregariam. Porque essa paz e esse amor só Jesus Cristo pode dar. E Ele me deu. E eu não troco por nada nem por ninguém na Terra. Naquele momento você entregou tudo. Tudo, 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 tudo. E tem um fato até curioso, e esse eu nem sempre não conto tanto, eu queria tanto expressar o meu amor por Cristo, tanto mostrar que eu mudei, porque eu era muito conhecido na cidade, conhecido de forma negativa. Que esse meu amigo tinha um irmão que tinha uma estamparia, Silk Screen. E eu peguei várias roupas minhas e falei, estampa Jesus na frente e atrás. Porque, depois eu te falo, estampa. E onde eu ia, eu queria ir com Jesus aqui e atrás. E se me perguntarem, eu já aproveito e prego. Evangelista. Olha só. E foi isso que aconteceu. Então todo mundo, ele era, meu apelido era Paulão, Paulão, que isso, o que foi Jesus então? Deixa eu te contar. Eu me converti. Eu nasci de novo. Cristo. Ah, foi maravilhoso. E como que foi a receptividade das pessoas? Primeiro, dos que te conheciam antes, acharam que você estava doido, falou isso, daí tomou mais ainda outra droga e virou de vez. Ou compreenderam? Sim, no primeiro momento, foi de espanto, porque assim, eu mudei da água para o vinho mesmo. Foi uma conversão radical. Não foi a conversão, as prestações, eu fui, não. Simplesmente, eu me lembro de no outro dia, eu ficar trancado no quarto e ler Apocalipse inteiro. Foi bem Apocalipse. Não sei porquê. E... Já começa com uma promessa, você já quer saber desde que promessa é essa. Depois eu volto. Aí eu mudei, eu sumi, eu desapareci das baladas, eu não estava mais usando... E com o passar do tempo, muitos foram até a igreja que eu estava. Muitos foram levados pelo testemunho. E os seus familiares, sua mãe, seus irmãos... Os meus familiares, eles pularam de alegria, então, porque sabiam dos meus excessos. E nenhuma mãe se agrada com isso, nenhum irmão. E quando eles viram que eu me converti verdadeiramente, eles ficaram muito felizes. A minha mãe hoje, por exemplo, saber quem eu era e ver o filho dela pregando o evangelho, não tem coisa mais realizadora para eles. Então, hoje, eles me admiram, me amam muito. E, inclusive, minha mãe está comigo em nossa igreja. Que bom. Então, foi realmente assim... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu tive perto da morte várias vezes por causa dos ambientes que eu estava. Eu tive muitos problemas com depressão, porque, na verdade, o pecado, ele não te dá o que ele promete. Ele é enganoso. Ele tem uma capa prazerosa, mas o conteúdo dele é veneno. Então, a droga e a balada, ou essa dupla identidade que a gente tem no mundo... Vai enganando só, né? Só vai postergando. Só. E você chegar em casa e colocar o travesseiro às seis da manhã cheio de depressão. Essa que é a verdade. Então, o evangelho me libertou de tudo isso. Então, pra quem está ouvindo, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, pois ele é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. Por isso, a ênfase do meu ministério, eu sou um evangelista. A pregação do evangelho é levar o evangelho aos perdidos, aos pecadores. A minha paixão é ver pecadores se entregando ao Senhor Jesus. É uma maravilha. Porque o que nós temos de mais valioso pra dar pras pessoas? Eu gostaria de matar a fome de muita gente, dar teto pra muita gente. A obra social, ela tem uma importância muito grande agasalhar o nu, mas não existe necessidade maior nesse mundo do que o evangelho. Quando eu olho pra Brasília, eu olho pra Rússia, eu olho pra Ucrânia, pra Cracolândia, Deus, o que eu posso fazer pra essas pessoas? Levar o evangelho. Pode ser que eu não consiga matar a fome delas, mas eu posso livrá-las da condenação eterna. Sim. Porque todas essas outras coisas apesar de benéficas são limitadas. Limitadas. Podem chegar até um ponto, pode ter um dia que vai faltar comida de novo, mas ela vai ter força pra permanecer confiando, ela tendo a base, ela tendo conhecimento, ela tendo a fé. Sim. Ela vai confiar em Cristo, na sua obra, no seu amor. E aqueles que Cristo salva, Karina, ele vai guardá-los, vai preservá-los, vai sustentá-los. A gente precisava crer mais nisso também, né? Muita gente tem medo da provisão, né? Sim, eu vejo isso, que muitas pessoas às vezes deixam de entregar a vida e vão entregando um pouquinho, um pouquinho, vão testando pra ver como que Deus reage com medo, sendo que devia ser o oposto. Eu fui muito radical também, assim, as pessoas também me julgaram muito, mas eu tinha sido tão intensa em tudo na minha vida também, que eu me propus a fazer. Então, eu acho que eu fui na mesma intensidade. Excelente. E eu vejo quão maravilhoso é. Se pudesse dar mais ainda, eu daria. Glória a Deus. Glória a Deus. eu tenho esse sentimento de um alerta pras pessoas. As pessoas vão me dar, mas eu vou ter que deixar de beber, mas eu vou ter que deixar. Eu falei, olha, quando você se aproximar de Cristo, quando você se aproximar e ter a presença dele, você sentir o que é isso, de fato, é aquilo que você falou, não quer, não vou querer outra coisa. Sim, exato. A gente não sente falta, porque é algo incomparável, não dá pra pôr na mesma balança. E quando você falou da intensidade, eu creio, gente, que nosso Deus não merece menos do que isso, menos que todo o nosso ser. Deus não nos quer pelas metades, espírito, corpo e alma. E você falou o mesmo pensamento. Se eu servir as trevas com toda essa intensidade, agora eu não vou servir o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que por mim morreu. Tudo que eu puder fazer por ele ainda é pouco comparado ao que ele fez por mim. Agora, quanto a Deus nos guardar, nos suprir, pra que o medo? Romanos diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que Paulo está te dizendo é assim, se Deus fez o mais difícil, que é dar o filho, não vai fazer o mais fácil agora, que é dar emprego, saúde, roupa. Então é confiar nesse Deus, nesse pai amoroso. Minha caminhada cristã, quando eu me converti, eu posso dizer que eu entrei com a mão na frente e outra atrás, sem nada, até porque o pecado consumiu tudo que eu tinha. Você já estava trabalhando nessa época? Eu estava, mas estava bem ruim, bem fracassado, enfim, mas com dificuldade, com dívidas, com problemas, enfim, meu Deus. Mas fui pra igreja e entreguei tudo. eu queria Cristo, não me importava o custo que eu ia ter, mas eu fui vendo a fidelidade de Deus. Eu me lembro de um texto que mais me marcou no início, buscar o Senhor e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu decidi acreditar nesse texto e eu fui vendo o Senhor acrescentando e hoje me tornei um pastor, um escritor, marido, pai de filhos maravilhosos. Meu Deus, sem nunca ter precisado dar ênfase nisso, em riqueza, em fama, nada disso. É como se Deus dissesse, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. E eu tenho visto isso a cada dia, a provisão de Deus, o amor de Deus a cada dia. E depois da conversão, qual foi o momento de deserto que o Senhor passou? Porque sempre há aquele momento de provação, em cada etapa, e não é um momento, que vem à sua mente, que foi mais difícil, que você teve que perseverar mais. Sim, todo cristão genuíno vai passar por provações. Eu até preguei isso domingo em nossa igreja. disse, irmãos, não tente evitar a provação, ela virá. Aguenta a vida. Sim, aprenda como lidar, como passar, né? Mas, de tantas que eu poderia dizer, foram as perseguições que eu sofri. E até é interessante falar um pouco disso, porque quem me conhece e me segue, sabe que eu tenho uma veia mais enérgica. Eu tenho algumas pregações agressivas, né? Aí as pessoas perguntam às vezes, pastor Paulo, mas por que o senhor grita daquele jeito? Por que o senhor às vezes denuncia? E é bom ter uma oportunidade de falar. A gente entende o que Deus dividiu ministérios. Você vê em Efésios 5, evangelista, pastor, apóstolo, mestre, doutor, e assim por diante. Você vê no Antigo Testamento, Deus enviando os profetas. Você vê apóstolos como João, que diz, filhinhos. E você vê João Batista, que não usou tanto filhinhos. Quem era mais de Deus? Tanto um quanto o outro, mas eram funções diferentes. Então, Deus levantou João Batista, porque estava havendo ali na época uma hipocrisia, uma religiosidade morta, uma... E ele levantou João Batista para denunciar. E o senhor diz, os de nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Então, eu gostaria que às vezes as pessoas entendessem o meu chamado. Eu tenho chamado, às vezes, de denunciar o erro. Nós temos que falar do amor, temos que falar do evangelho. A maioria das minhas pregações são do evangelho. É que muita gente gosta de fazer esses recortezinhos polêmicos. Mas, às vezes, o senhor me leva a denunciar o pecado, a denunciar os excessos que você sabe muito bem que tem. Muita gente aproveita da fé dos incautos, dos humildes. E isso, às vezes, vai gerar um pouco de perseguição. Então, teve momentos assim na minha vida que essas perseguições, elas machucam porque você é caluniado, você é chamado do que você não fez. E nessas horas, só o senhor Jesus para nos amparar. O senhor Jesus mostrar o seu amor e dizer que você está no caminho, continue. e eu me lembro que uma das maneiras de eu me lidar com isso, momentos que eu estava bem abatido, foi quando eu conheci o doutor Joel Bick, que, segundo o Paul Walsh, é o último puritano. É uma gracinha esse homem. Ele vem muito à nossa igreja. Se um dia eu puder até combinar um podcast com ele aqui, eu consigo fazer a ponte. É um doce de pessoa, é uma das figuras mais graciosas que eu conheci na minha vida. E quando estávamos pregando em uma conferência juntos, e eu passando por esse processo de perseguição, essa coisa toda, ele, conversando com ele no jantar, e desabafei um pouco com ele. Ele pegou no meu braço e com o olhar com a voz paternal, disse, Paulo, quando Deus usa muito um homem ou uma mulher, ele vai fazer dele mil pedaços. Fique em paz, você está no caminho. Aquilo me deu um alívio, me deu, porque às vezes você pensa, não, vai ser só mar de rosas. Não é que, a gente sabe que não é. Mas quando acontece com a gente, a gente vai dar tudo certo, as portas vão se abrir, todo mundo vai gostar de você. Não, não vai. Você vai ter oposição. Aliás, quando você se destaca muito, você vai ter oposição. E aquilo me confortou, dizendo, não, esse é o caminho, deixa Deus me lapidar, me quebrar, quebrar meu orgulho, me deixar humilde, mostrar que é Ele que tem que receber a glória e não eu. Então, isso tudo serviu para me purificar. Então, você também, com certeza, por ter tido tanto destaque, tanto antes como agora, e está levando, assim, multidão, dões para a fé, com certeza, também tem algum tipo de retaliação. Com certeza. Chama atenção também, tanto do... Mas é o que o senhor falou, a importância da gente ter intimidade, de fato, não estar ali só de aparência, não estar ali só porque é uma vitrine, porque é rede social, ou porque dá o ibope. quando a gente realmente tem uma intimidade, o senhor, ele nos conforta e ele nos ensina o que ele quer para aquele momento. Eu tive momentos que ele falou, olha, fica em silêncio agora. Teve momentos que ele falou, não, mesmo todo mundo jogando pedra e falando, você vai falar. E ele me deu força e ânimo para eu falar e continuar falando, bloqueei comentários, porque eu falo, mesmo que queiram jogar pedras, vão ter que continuar ouvindo. Então, o senhor, ele vai nos lapidando e direcionando para cada momento. E ele falava para mim também, vai, você vai continuar. Amém. Não, você está certa. Sim. Então, é essa paz que ele nos dá no secreto que faz a gente permanecer. E os testemunhos também, né? Sim, sim. E com certeza também deve ter mostrado isso para você, porque isso também é para provar onde está o nosso coração. Se está de fato nele. Se a gente vai continuar ou desistir pelo que estão falando. Sim, vai mudar a mensagem. Porque eu tenho pessoas conhecidas, assim, que vieram do mundo artístico também e começaram a falar do evangelho e falaram, ai, estou perdendo o seguidor, eu estou, não está dando, não estou sendo bem recebida, eu acho que não é isso. Eu falo, você tem no seu íntimo a certeza que a tua missão é essa, então não importa. E comigo foi assim, no começo eu perdi muito seguidora, eu perdi muito. As pessoas, antes que vim elogiar, começaram a falar mal, ah, está doida, está isso, está aquilo. A imprensa que eu era amada por todas elas, só deram notícias ruins. E o que aconteceu? Eu permaneci e as pessoas foram se achegando. E foram se achegando, e o Senhor foi colocando pessoas de Deus no meu caminho, me alertando, me amparando em oração, sabe? E me alertando e falando, a Karina, fica firme, é isso mesmo, isso era esperado. Então, o cuidado de Deus, para quem está ali nos pés dele todo dia, não tem igual. Então, é isso que faz a gente permanecer, agora até a eternidade. E nos faz humildes também, né? Porque quando a nossa bolinha está muito alta, o Senhor, por amor, porque nos ama, Ele usa essas situações para baixar. porque o nosso ego não... Maravilhoso. Eu agradeço a Deus todas as vezes que Ele fez isso. Eu amo demais Ele ter feito isso, porque é muito bom. Nós não somos, Karina, nós não somos a estrela principal, é Cristo, é Jesus, é Ele que tem que brilhar. E glória a Deus, por Ele estar permitindo nós sermos usados para Ele brilhar. Que honra, que honra é essa? Somos esse pedestal, onde a luz dEle brilha. E eu quero continuar sendo pedestal, e deixar Ele brilhar. No céu de Jesus, Ele é a estrela máxima, gente. Ele é o sol da justiça. E que nós sejamos instrumentos onde essa luz possa refletir, né? Amém. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Pastor, nos dias de hoje, o que você acha que mais tem afastado as pessoas de conhecer a verdade? São as igrejas que não estão pregando a verdade, estão passando pano naquilo que é para a gente deixar para trás, no que é pecado? Ou é a própria... O indivíduo. É, o indivíduo, o mundo como está, as alternativas. Eu vou dizer o que eu penso, e é o mal de várias gerações. O problema da igreja em conhecer a Deus está no seu analfabetismo bíblico. infelizmente, nós vivemos em um país que culturalmente não é dado a leitura, para começar. Enquanto o europeu lê quatro livros por mês, mais ou menos, três, quatro, o brasileiro vai ler média de três, quatro por ano. Então, ele transfere isso para a Bíblia. Então, não há como se aproximar de Deus ou crescer no conhecimento de Deus à parte da Bíblia. E nós vivemos também num momento onde muitas igrejas não estimulam o ensino da Bíblia. Então, se você notar, nós tivemos alguns governos no passado que ficaram muito tempo no poder. Qual foi a causa? Foram governos que não investiram na educação. Então, um povo sem conhecimento não pode se defender. Veio a advento das mídias sociais e o conhecimento começou a ser propagado e as pessoas começaram a ter acesso à verdade. O que aconteceu? Os olhos se abriram e elas, então, se livraram e você sabe toda a história. Assim, também, eu acredito com o erro. Você tem uma propagação de teologias e de igrejas que não estimulam o conhecimento para que, assim, continue nas garras do engano. A partir do momento que a leitura e o conhecimento é estimulado, os olhos vão se abrir e essas pessoas vão enxergar a verdade. Então, o que nós temos que fazer, incentivar, é que a igreja brasileira volte-se para a escritura. Oséias 4.6 O meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus disse errar e não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Isso no que diz respeito ao engano religioso. Agora, aqueles que não são enganados são crentes verdadeiros e estão em igrejas verdadeiras, mas têm uma vida cristã também sofrível, uma comunhão rasa. Eu digo o mesmo para esses, né? Salmo 50. Deus vai repreender Israel e vai falar assim, pensava que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? Eu não sou. Eu sou Deus de uma grandeza, de um poder. E, às vezes, a nossa fé e a nossa vida cristã é limitada por falta de conhecimento de Deus, dos atributos, da grandeza, misericórdia, soberania, graça, amor, poder. De conhecer o evangelho. As pessoas, ah, Jesus morreu na cruz. Não, calma. Jesus era Deus. Jesus desceu, se fez carne, despojou da sua glória. Jesus sofreu como um homem foi tentado. Jesus se fez pecado na cruz. Jesus foi esmagado. Isso vai me dar um temor, vai me dar um amor, vai me dar... Eu vou caminhar em santidade. O que mais? As pessoas, hoje, eu vejo que tropeçam na menor das adversidades. Não sabe lidar. Tem uma doença com o filho. Calma. Ou bateu um carro. Ou um ladrão assaltou. E elas se desesperam. Falta de conhecimento da doutrina do sofrimento. Jesus diz, no mundo tereis aflições. Aflições. Vamos ver Sadrach, Mesaque e Abidinego. O Senhor não impediu eles de ir para a fornalha. Mas entrou com eles. Deu a mão para eles. Caminhou com eles. Quando você tem essa compreensão, você não é enganado pela heresia. E também você é privado de uma vida superficial. Davi falava assim, imagina o Salmo 139. Ele está falando ali de vários atributos. Tu me conheceste de maneira informe, no ventre da minha mãe, quando eu era feito. Aí depois ele vai terminar assim, tal sabedoria para mim é grandiosíssima. Tão elevada que eu não posso alcançar. Ele ficou estupefato. Paulo, quando vai descrever a soberania de Deus, em Romanos 8, 9, 10, chega no 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu a Ele, para que depois possa retribuir. Porque dele, por Ele, para Ele. Paulo encerra com o cântico. Não tem outra coisa a fazer, que eu tenho que louvar. Tão maravilhado que ele ficou. Então acredito que o conhecimento vai para a Bíblia, gente, que vocês não erram. Tem alguma passagem na Bíblia que você gostaria de ter vivenciado, estar lá naquele momento? Ah, tá. Nossa, irmã, eu vou te dizer. Eu sou meio bobo, né? Eu sou igual uma criança. Primeiro eu queria estar em um daqueles evangelhos. E eu gostaria de estar com certeza em alguma passagem que Jesus esteve. Então, talvez, não sei, no monte da trans... No sermão do monte. No sermão do monte. Vendo Jesus dizer, bem-aventurado os que choram. Não sei mesmo. Meu Deus. Nossa Senhora. Eu nem sei que maravilha seria estar ali e ver Jesus e estar com Jesus. Meu Deus. Mas acredito que estar nos evangelhos, no sermão do monte, vendo ele pronunciar aquelas palavras, não teria nada igual. Estar com o nosso Senhor. Ainda bem que um dia estaremos com ele. E até bom, vou usar um parênteses para falar do pastor Eurípides. Se o pastor Eurípides estiver ouvindo, foi um dos primeiros pastores que eu tive. Um dos homens mais simples e humildes. Talvez ele nem lembre disso. Ele dizia para mim, olha, se você quiser me achar no céu, procura Jesus. Por quê, pastor? Porque eu vou estar coladinha no pescoço dele. Que coisa linda. Vai ter o gente pendurado ali. E eu acho que eu vou ser um dos pretendentes para isso. Então, Jesus é tudo. Eu gostaria de estar nessa passagem. E você, conta a sua. Eu? Eu gostaria de estar em vários momentos, mas eu acho que gerar Jesus, estar no lugar de Maria, seria bem-aventurado. Incrível, né? É, muito bem escolhido. Mas pela minha personalidade também, eu me veria à frente de diversas batalhas também. Eu me pôria ali na frente e falaria, vamos lá. Amém. Amém. Eu tenho a mansidão, eu acho que o Senhor me dá, mas a força está aqui. Se preciso, eu vou lá na frente e para guerrear mesmo. Amém. Glória a Deus. Como foi a sua jornada de conhecimento, pastor? Desde o princípio, você já entendia a Bíblia? Você começou a ler e já foi tendo as revelações do Espírito Santo? Sim, sim. Isso é uma doutrina muito interessante, que é a doutrina da iluminação. Quando um ímpio lê a Escritura, às vezes ele não vê nada mais que palavras, o embaralhar de coisas, tanto é que dificilmente o ímpio, ele crê ou ele entende só lendo. Mas após a conversão, nós recebemos o Espírito Santo. E Deus mais uma vez mostra o seu amor, né? Ele escolhe habitar dentro de nós. E o Espírito Santo faz o quê? Ele ilumina as Escrituras. Com certeza você já deve ter lido textos que queimou no seu coração, ou textos que se misturaram com suas lágrimas enquanto você lia, e você às vezes nem entendia porque aquilo falava tanto. É o que o Senhor fez comigo. Eu, claro, tem textos muito difíceis que requerem estudo, o grego, o hebraico, mas alguns textos, principalmente os do Evangelho, eu me lembro de ler no meu quarto várias vezes, e eu não tenho mais essa Bíblia, infelizmente. Muitas páginas estavam enrugadas com as minhas lágrimas. O entendimento que o Senhor foi me dando de certos textos, de certas passagens, eu li bem no início. Então eu comecei lendo, orando, e alguns textos mais simples, já entendendo que o Espírito Santo ilumina qualquer pequenino, qualquer, mesmo quem não tem escolaridade, o Espírito Santo vai dar entendimento da palavra. Aí com o passar do tempo, eu fui vendo que eu tinha um chamado para pregar. Então aí, óbvio, eu tinha que me preparar. Esse chamado, como você foi identificando? Porque muita gente fica com medo no começo, ah, eu não sei qual é o meu chamado, se é para uma coisa, se é para outra. Eu vou dizer o que os teólogos ensinam e como foi na minha vida. Para a gente identificar um chamado, existem dois tipos de chamada. É o chamado interno e o chamado externo. O chamado interno é quando nós temos uma forte inclinação para alguma área da igreja. Somos tomados de um desejo. Se é evangelismo, nós somos tomados de um desejo de testemunhar, de pregar para as almas. Se é de diaconia, diáconos, somos tomados de um desejo de servir, ficar na portaria, ajudar, limpar, manutenção. Se é da pregação, temos uma forte inclinação para ensinar, explicar. E eu me lembro, esse é o primeiro, depois eu conto do meu chamado. E o segundo é o chamado externo. Por quê? Como eu sei que aquilo não é só emoção, fogo de palha, o chamado interno é confirmado pelo externo. O quê? A igreja, onde eu estou, ela confirma aqueles dons. Ela diz assim para mim, se eu tenho o chamado a pregação, pessoas ao meu redor, a congregação, bem como a liderança diz, você tem vocação para isso. Você abriu um culto, fez uma oração, você leva jeito. Outro começa a te chamar de pastor. E quando você tem a oportunidade, toda a igreja, ela sente paz, ela concorda, ela confirma. E aí a coroação vem com a liderança. Então sempre isso, chamado interno. Então você pensa assim, ah, mas eu não queria esse ministério, eu queria esse. Calma, o Senhor não vai te dar aquilo que você não deseja. O ministério, a vocação é identificada pelo desejo, você terá um forte desejo de fazer algo. Então Deus vai te usar naquele algo. E aí vem a igreja, a sua liderança e confirma. Comigo foi assim. Quando os pastores pregavam, eu tinha vontade de tomar o microfone da mão deles e falar, e falar, até que um dia eu tive a oportunidade. Então o desejo e a oportunidade. E quando eu tive, eles olharam assim, esse jovem leva jeito. E começaram a me experimentar. E aí eu entrei, eu ingressei no ministério da pregação. Então, chamado interno, desejo, e o chamado externo, a igreja. Aí vem outra pergunta. As pessoas podem ter mais de um chamado? Sim, claro, com certeza. Mais de um dom? Sim, pode ter mais dons. E eu me lembro que ao mesmo tempo também eu tinha uma vocação muito grande para almas. Eu lia muito biografia de missionários, de evangelistas, e eu queria tanto falar pessoalmente, assim, boca a boca, quanto no púlpito, falar da cruz, chamar as pessoas à conversão. Então, a gente pode ter mais de um chamado também. Teve algum momento em que você se viu já fazendo aquilo que você havia sido chamado e se julgando, ou sendo julgado por outros que não estavam bem feitos, ou você achando que poderia ter feito melhor, ou que tinha que estudar mais? Sim, sim. Aí no começo, a gente tropeça um pouco, né? A gente vai mais com emoção, a gente não está tão preparado, né? E assim, né? Se você notar, os discípulos deram tanta cabeçada. Pedro, então, afundou nas águas. Pedro falou bem, cortou a orelha do soldado. Então, todos nós temos o nosso início de Pedro. Precipitados, afoitos. Ama tanto mestre que quer matar pelo mestre. Pedro, embainha a espada, né? Então, eu tive sim, tive meus tropeços. No início, falei coisas precipitadas, me equivoquei em alguns pontos nas doutrinas. Mas, caindo, levantando, apanhando, você aprende, né? E aí, logo, logo, eu ingressei na teologia reformada, né? Deus foi tão gracioso comigo. Nos meus primeiros anos de convertido, esse aqui eu nunca falei. A primeira vez que eu estou falando. Uma vizinha já havia se convertido. E essa vizinha ficou sabendo que eu me converti. E crente, quando sabe que amigos se convertem, é uma alegria. E ela me deu uma fita cassete na época, vídeo cassete, né? Daquele pregador chamado Josué Erion, que falava da Disney. Da Disney. Disney e Nintendo. E nesse... Nesse... Nessa pregação dele, ele cita alguns homens de Deus. Ele cita David Brainerd, Martin Lutero, ele cita John Wesley, ele cita John Knox. Ele diz, compre seus livros, vai mudar a sua vida. Então, eu ouvi isso. E eu lembro de ter acabado de ouvir, corri para a livraria, para ver se achavam esses livros. E eu encontrei, e fui lendo as biografias. Só que essas biografias falavam mais só da piedade. Não falavam muito da teologia. da oração deles, do jejum deles, do amor pelas almas. E eu ficava encantado, John Knox falando, dá-me as almas da Escócia, senão morra. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi isso. Que coisa linda. O David Brainerd, que evangelizava nas selvas índias, ele falava, tenho necessidade de comer e de dormir, mas contanto que me dê almas, viverei. Meu Deus, que coisa mais linda. E jejuava e orava mais de duas horas. Eu imaginava, eu não acreditava que era possível orar mais de meia hora, por exemplo. Esse homem falando que orava duas horas na selva. Então, eu fui tendo contato com essas coisas gloriosas. E aí, um dia que me marcou, ele escreveu um diário, e ele escreveu assim, no diário dele, do David Brainerd, 14 de agosto, completo 24 anos hoje. Entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Meu Deus, o que é isso? Eu acho uma coisa tão elevada. E aí, outra coisa que me marcou na biografia dele, ele queria muito ganhar as almas. Um dos primeiros motivos da gente ganhar almas é por amor a elas, por vê-las salvas. Esse era o segundo motivo dele. O primeiro era outro, que eu nunca tinha vindo ninguém, visto ninguém dizer. Ele, Senhor, eu quero ganhá-las porque elas não te dão glória. Elas blasfemam de Ti. Então, o maior desejo dele em ganhá-las é para que, sendo salvas, elas iriam glorificar a Deus. Isso elevou tanto o meu entendimento. É verdade. Eu quero que São Paulo se converta para São Paulo glorificar a Deus, amar a Deus. Então, isso foi muito bom. E passado o tempo, eu fui aprendendo a teologia deles. Eu vi que eles eram reformados, eles eram calvinistas. E aí, eu fui ingressando na teologia reformada, que hoje é defendida pelo Hernandes, pelo Paul Osher, pelo Augustus, Nicodemus e tal. Quais foram os pontos que te trouxeram mais luz a partir desse momento que você não compreendia e passou a compreender? Eu, o que mais gostei foi, não gostei não, o que me deu mais luz foi a soberania de Deus. Porque antes eu entendi assim duas coisas. Está tudo na mão do homem e esse mundo está desgovernado. Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, porque, meu Deus, Deus é só maldade, tudo. Aí eu compreendi a soberania de Deus, principalmente lendo um livro, quem está ouvindo, vai querer comprar, do A.W. Pink, sobre Deus soberano. Ele ensina, não há uma partícula de poeira andando aqui no ar que Deus não governe. Eu falei, uau, eu achei isso o máximo. Deus não está no trono roendo unhas com medo. Só olhando assim. Ai, o que vai acontecer? Não, Deus tem o controle de tudo. Isso me deu muita paz. Porque esse Deus que tem o controle de tudo está do nosso lado. Sim. Nos chama de filhos, a quem nós chamamos de pai. Então, não é bom você saber assim, olha aqui, nessa casa, quem manda e desmanda é o fulano, sou João. e o que tem, Karina? Ele é meu pai. Significa que o que quer que ele faça, mesmo que eu não entenda, ele fará para o meu bem. Porque um pai não pode fazer mal o seu filho. Deus é assim. Será que é uma compreensão da parte da Bíblia que se diz, ah, o mundo jaz no maligno. Daí as pessoas acham que se o maligno está no mundo, que Deus está de braços cruzados. Que é ele que está o dominador, o todo poderoso, que agora ele é que domina. Eu acho que é um pouco esse entendimento distorcido. O mundo jaz no maligno sob a permissão de Deus. Não fora do controle de Deus. Vamos lembrar de Jó. Olha, viste meu servo, Jó na homem como ele, tal, tal, tal. Aí o diabo, claro. Ele está, mas não é mais poderoso do que Deus, jamais. Aí o diabo fala para Deus, claro, você cerca ele de bens, tira tudo dele, tal, tal. Aí Deus fala assim, vai, toque em tudo dele. Mas, olha o mas, não tira a vida. Pois um limite para o diabo, daqui você não passa. Pergunta se o diabo passou. Não passou. Então se a gente crer nisso, a gente vai ter paz. O diabo atua, mas ele tem limites. E o limite está de acordo com os nossos pecados, com as nossas legalidades? É. Aí entra um pouco do que? Nós temos liberdade para tomar nossas decisões e elas geram consequências. Ok? Então, muitas vezes nós caçamos o problema, nós procuramos o problema. O pecado, realmente, ele abre porta. O que ele falou para Caim? Deus preparou tudo aquilo. Não, não, não. Caim, por que descaiu o seu semblante? O pecado jaz a porta e o teu desejo deve ser sobre ele e compete a ti dominá-lo. Então, deixou na mão de Caim? Entendeu? Caim, se você resistir, você vai ser livre. Mas Caim não resistiu. Caim caiu. Caim caiu. Caim caiu. Por que tantos cristãos estão caindo? Tantos pastores estão caindo. Carina, a gente pode usar a metáfora de Pedro, que é muito simples. Pedro, ele também caiu. Na verdade, ele afundou. É uma resposta, apesar de profundo, simples. Ele deixou de olhar para Jesus. Estava tão bem caminhando com Jesus. Mesmo trovões, raios, mares, andando por sobre as águas. Como que pode? Ele tirou os olhos de Jesus. isso serve não só para esses que caem, mas para nós que estamos de pé. Não tirem os olhos de Jesus. Hebreus vai narrar, está passando um momento de provações, aí ele cita os heróis da fé no 11, Moisés, Sansão, Davi, aí ele diz, olhando para o autor e consumador da fé. Se vocês tirarem os olhos de Jesus, o que está acontecendo nessas pessoas, tiraram os olhos de Jesus, colocaram na fama, colocaram no dinheiro, colocaram em si mesmas. Muitos, muitos deles, se você notar, eles se colocaram acima de Jesus. A palavra deles é que a última, é que é infalível, o ministério deles e eles e eles. Não, não tire os olhos de Jesus. É como se Jesus, é como não, ele é a força que nos mantém de pé. De modo que se eu tiver com os olhos fixos e se eu tiver caminhando na dependência dele, eu sempre estarei de pé. Se eu tirar os olhos dele, eu vou cair. Então, essas pessoas estão perdendo a sua simplicidade, estão perdendo a sua dependência de Deus, a sua fé. Esse é o perigo de, é como aquela criança que cresce, eu não quero mais meus pais. Nós vamos ser eternas crianças em um sentido, sempre dependentes do nosso Pai. Carina, João 15, Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos. O Pocha fala uma frase extraordinária. Antes, eu achava que eu precisava da graça de Deus para pregar. Hoje, eu preciso da graça de Deus para amarrar meus sapatos. Porque sem ela, nem isso eu consigo fazer. Nós temos que ter esse entendimento. Hoje, eu costumo, todos os dias, quando eu acordo, eu acordo. A hora que eu me dou conta que eu acordei, eu falo, glória a Deus. Porque se o Senhor não quisesse, nem isso aconteceria. Quando eu sinto que o ar entrou nos meus pulmões, que o meu coração está batendo, eu agradeço a Deus. Porque eu digo, Deus, eu não tenho, nem isso eu tenho condição de fazer sem o Senhor. Nem isso. Então, eu agradeço, sim, só por abrir os meus olhos. Então, que a gente nunca, que nós nunca venhamos tirar os olhos do nosso Jesus, que é quem nos mantém de pé, que é quem não nos deixa cair. Você acha que está chegando perto, pastor, do momento em que nós, aqui no Brasil, vamos estar sendo realmente tolidos de ouvir a palavra de Deus? Quando nós olhamos para a história da igreja, Karina, todos os nossos irmãos antes de nós foram perseguidos. Haja visto o primeiro século do Coliseu Romano, que foi um horror, e quem era comido, mastigado pelos leões, eram os cristãos. Entretanto, foi o período que a igreja de Cristo mais cresceu, um dos períodos que mais cresceu, ao ponto de um dos pais da igreja dizer que o sangue dos mártires é semente da igreja. Cada um que vocês matam, dois, dez, vinte, se convertem. Eu acredito que a perseguição fez parte da história da igreja em todas as eras e que a igreja brasileira ainda não experimentou uma perseguição que parece, olhando para o nosso cenário, aponta para uma fechada de cerco e o principal alvo é a igreja, que ela é a pedra de tropeço para governos, para ideologias, para sistemas, porque ela é conservadora nos seus costumes, ela é cristã, ela tem uma ética tradicional de casamento hétero, de família, o pai, a mãe e a sua descendência. Enfim, nós temos valores absolutos em um mundo relativo. Jesus não disse eu sou o, eu não disse eu sou um de muitos caminhos, artigo indefinido, ele usou o artigo definido, eu sou o único caminho. Então, eu acredito que pode haver sim. Pode haver por juízo de uma igreja que confiou demais em homens e postou todas as suas fichas, claro, temos o direito de votar e devemos votar segundo a nossa consciência, aquele candidato que mais tem os padrões bíblicos, mas não podemos colocar nele o que só pode ser colocado em Deus. Pode ser por isso? Pode ser um juízo? pelo pecado? Pode. Mas, temos que olhar, sempre olhar para o lado bom. Pode ser que isso aconteça e temos tudo, todos os motivos e todos os artifícios ao nosso redor apontando para isso. Mas, isso tem um poder purificador. Por exemplo, tem o poder de unir. Nós vivemos em um país de uma igreja dividida. Gente que não dialoga com gente por causa de pontinho secundário. Um crê na língua, outro não. Ponto secundário. Não faz diferença. A um batiza por aspersão, outro por imersão. Ponto secundário. A um gosta de um louvor cantado, gritado, com lágrimas. Outro é só um órgão e se briga por causa disso. Bobagem. Você briga por assuntos fundamentais, tipo a divindade de Cristo, a trindade. Isso não negocia. A Bíblia, se ela é inerrante ou não. Mas questões secundárias, que mais? Quando a igreja está relaxada, dormindo, quando ela está mole, não prega, não faz mais nada. A perseguição tem a capacidade de mexer nisso. Quando ela está mundana, ela está enamorada do mundo, ela está com amantes, ela está cheia de amantezinhos. Vem a perseguição e purifica dos ídolos. Vem a perseguição e une, tira essas diferenciazinhas bobas. Vem a perseguição e traz avivamento, avivamento, o Espírito derramado em uma alta medida. Porque Jesus falou assim, olha que texto lindo, não tem mais quem mata o corpo. Governos, homens, demônios, só podem tocar no nosso corpo, mas não podem tocar na nossa alma. Colossenses 3 diz que a nossa alma, nossa vida está oculta com Cristo, está escondida. eu me lembro de um pai da igreja dizendo isso, sendo trazido à frente de um imperador e dizendo assim, por causa da sua fé, todos os seus bens estão confiscados e você vai perder tudo. Ele respondeu para o imperador, meus bens, é impossível você pegar eles, eles estão no céu, o meu tesouro está no céu, você não pode alcançar. O imperador ficou mais bravo, então vou te isolar, te mandar para o alí, você vai ficar sozinho preso. Sozinho? Não, ele prometeu, nunca te deixarei, nunca te desampararei, eu jamais vou ficar sozinho. Por fim, esse homem ficou irado, guardas, matem esse homem, matar a mim, faz 38 anos que eu morri para o mundo e o mundo para a minha vida que vivo agora, vivo na fé do filho de Deus que morreu por mim. Não tem como. Então não tem como. Então assim, vai ter os benefícios da purificação e de um grande avivamento. O inimigo, o diabo pensa que ele vai ganhar fazendo isso, ele não vai. É igual um ferreiro, está batendo no ferro, bate, bate, bate. Não sabe que está formando uma grande espada, um grande instrumento. Talvez se apanharmos muito, nos tornaremos grandes instrumentos na mão de Deus. Tem alguém específico desses grandes pregadores, avivalistas, que você gostaria de ter conhecido? Olha, eu fico encantado com muitos. Eu fico encantado com João Calvino, eu fico encantado com George Whitefield, Charles Spurgeon, os puritanos, tem muitos que eu gostaria mais, em especial, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ele conseguia, o que eu vejo que, ao meu ver, é o mais difícil conseguirmos. muito conhecimento, muita teologia, boa teologia, e muito poder, muita graça, muita lágrima, muita paixão. Ele conseguiu unir os dois. Antes de pregar, por exemplo, o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, eles dizem que o sermão foi tão impactante que as pessoas se agarravam nas colunas, pensando que o juízo final tinha chegado. imagina, ele falou, o chão vai se abrir. Então, foi um sermão com tanto poder, e o biógrafo diz que, antes do sermão, três dias e três noites, ele não dormiu, não comeu, e não bebeu. Ele jejuou três dias e três noites, rogando, Deus me dá a nova Inglaterra. Então, assim, esse homem, eu gostaria de, demais, ter visto ele pregar, ter conversado com ele. Ele foi responsável para o grande despertamento da nova Inglaterra. Bares se fecharam, prostituição diminuiu, teve uma mudança social por causa dos sermões, do impacto da pregação dele, e milhares vieram a Cristo. Então, assim, uma coisa extraordinária, estupenda, e até hoje a gente fala, já faz, fazem quase 300 anos do sermão, até hoje se comenta desse homem, desse sermão. Então, esse com certeza seria um dos que eu gostaria. Tem algum que você presenciou que mais te impactou? Tem pela, assim, pela internet, né, assim, teria vários, né, estão dentro dos sermões que eu mais, os melhores sermões da minha, dos três sermões, dos melhores que eu vi na minha vida, um tá vivo, que foi o sermão do Paul Washer, pregando na igreja de John MacArthur, somos embaixadores por Cristo. que coisa impactante. É chorado, começa o fim, é glorioso. E em uma certa hora... Vou anotar aí pra assistir. Pode assistir. E o ápice do sermão, ele tá contando que sobre Cristo, que ele pagou pelos pecados numa universidade, e um jovem se levanta. Como você pode dizer uma besteira dessas? Como um homem só, morrendo, pode pagar pelo pecado de uma multidão, de milhões de homens? Aí o Paul acha, senta aí, garoto, e diz, é que um do lado tá uma multidão de pecadores, mas do outro tá um homem sem pecado, um homem perfeito, que você colocar na balança as estrelas, o sol, a lua, os oceanos, os mares, os anjos, de um lado, e colocar ele do outro, ele vai pesar mais, porque não há ninguém tão grande quanto ele. Por isso eu creio que ele pagou por todos os pecados. Então isso aí é maravilhoso, esse sermão. eu recomendo vocês verem Embaixadores por Cristo, Embaixadores de Cristo. E das experiências que você tem vivido com Cristo, qual te marcou mais até hoje? Outra coisa que eu também nunca contei, mas eu acho importante, é que a gente tem que tomar cuidado para não viver os extremos. Temos de um lado uma igreja que dá ênfase demais nas experiências e se torna quase que mística. Mas do outro, que é só teologia, só exegese, e às vezes acaba rejeitando a parte espiritual. Não, a nossa fé é sobrenatural. Deus nos deu poder. Quem habita em nós não é o mesmo espírito que abaixa em outros, né? É o espírito de Deus que está em nós. Então assim, ele pela misericórdia de Deus me permitiu ter muitas experiências. Não foram poucas, não. Eu pude fazer alguns jejuns porque pela graça de Deus ele me concedeu fortes. Eu pude ter momentos de oração e orar horas e horas ininterruptamente, conduzido pela graça de Deus. eu já, eu me lembro que fiz, por exemplo, uma das experiências assim, eu fiz um voto de orar quatro horas por dia durante alguns dias. Quatro horas ininterruptos. Eu fiz, fiz, fiz. E um dia eu tinha um compromisso muito grande no centro, eu tinha umas contas para pagar e eu fiz isso após orar. mas esse dia eu fui tão visitado por Deus que eu terminei e fui. E entrei, o local que eu ia pagar a conta era um calçadão. Estava lotado de pessoas. Quando eu entrei, eu me lembro de parecer que eu estava andando a um palmo do chão flutuando. E essas pessoas todas na minha frente estavam como embaçadas, como, né? E eu me lembro de olhar assim e dizer quem são essas pessoas? Onde eu estou? Aquele sentimento assim eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Então, um negócio tão, mas tão glorioso. Eu estava tão cheio do Espírito Santo. E Deus me concedeu por alguns segundos, não sei se eram segundos ou minutos, a experiência você não é daqui. Você não é desse mundo. Coisas assim. E uma outra muito grande. Eu estava em um jejum muito, muito longo. muito mesmo, só com água. De quantos dias? Já que você perguntou, de 30 dias. 30 dias. Sim. E eu me lembro que eu... Pessoal, eu só estou falando isso porque ela está perguntando. Eu não quero me gloriar, por favor. Foi indo num processo, pastor? Ou foi uma decisão? Processo. 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 Com certeza. Vem com o exercício. Vem com o caminhar com Deus durante os anos. E no 18º, eu estava na minha casa, solteiro, morando com a minha mãe e acordei às 3 da manhã para orar. E ali, debilitado, mas cheio, cheio de entusiasmo e orando. E um dos meus grandes pedidos, eu queria ter uma experiência, eu queria ter um encontro com Deus. E aí, orando, orando, na cabeceira da cama e a janela ao meu lado. Eu me lembro que essas coisas, elas são muito pessoais, elas não servem de regra, elas são experiências. pessoal. Eu me lembro que do meu lado apareceu, eu tive um reflexo de tal Cristo enorme, branco, iluminando, vindo a um encontro. Não sei se foi milésimo, se foi centésimo, se foi segundo. E foi tão impactante que eu virei o rosto e disse, eu não estou preparado, eu não estou preparado. E aquilo se foi. Mas é como se fosse o máximo que eu pudesse suportar daquilo que eu estava pedindo. Mas foi tão glorioso, tão espantoso, eu não sei dizer o que aconteceu comigo. Eu só sei que aquela noite eu não consegui mais dormir e foi algo assim que eu jamais me esquecerei. Jamais me esquecerei. É importante você falar também porque muitos acham que é besteira o jejum, outros que é exagero, que não precisa tanto, que vai debilitar demais. Como que você é direcionado nos momentos para você fazer o jejum? Você toma decisões levadas pelo Espírito Santo por uma causa específica? Ótimo, ótimo. Por períodos? Ótimo. O jejum deve ser feito pelo menos nesses dois pontos que você colocou. Primeiro, por necessidades especiais. Jesus disse assim, os fariseus exortaram os discípulos de Jesus dizendo se os discípulos não jejuam como os de João Jesus responde pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Haverá um dia que o noivo será tirado então os jejuarão. Então Jesus está mostrando ali ó agora não há necessidade eles estão comigo alegria, milagre, multiplicação de pães eu protejo eles mas quando eu for tirado vai haver perseguição. Então Jesus mostra um ele mostra um ponto para fazermos o jejum em momentos de calamidade e tristeza por exemplo você tem um filho que ama alguma coisa e ele é diagnosticado com uma doença ou sofre um acidente e vai ser internado e o médico diz é grave eu vou jejuar pela recuperação do meu filho por quê? eu estou quebrantado eu estou triste com aquela situação interna como eu demonstro a minha condição interna externamente no ato de jejuar eu expresso a condição do meu coração Senhor durante três dias eu vou me afastar de comer estarei orando pedindo a recuperação o milagre na vida do meu filho então essas são condições ideais para a gente jejuar ou períodos que você resolve fazer um voto agora você falou do Espírito Santo quando o Espírito Santo te inclina e fala Karina eu quero te chamar para uma intimidade maior pega uma semana aí tira um alimento ou dois ou um período e tal afasta das mídias sociais me busca me busca na madrugada e então esse jejum ele é muito propício então ele tanto foi uma causa pontual ali triste como uma inclinação do Espírito Santo ele vai te chamar e você vai fazer e aí o que temos que fazer é atender a voz dele quando ele falar conosco então isso é excelente e o jejum também se você notar o que ele faz ele enfraquece o corpo a carne aquele senso de imponência nossa é abatido o orgulho é abatido e se você notar dependendo do jejum o seu corpo ele fica semelhante ao corpo quando a gente está doente você fica fraco indisposto e o sentimento que dá é de debilidade só que ao mesmo tempo de dependência de Deus sabe quando você está mal e fala Senhor me ajuda me socorre Senhor o jejum traz isso essa dependência essa fragilidade isso é bom e assim eu vejo que se jejua pouco hoje o pessoal hoje eu falo assim os cristãos hoje estão tão envolvidos assim com prazeres com coisas comer é de Deus Paulo fala quer comer mais fazer tudo para come para a glória de Deus ótimo faz um passeio praia pizza mas temos que ter períodos de solenidade de choro de pranto né eu vi até um post seu na internet falando sobre isso da falta né da igreja que está perdendo essa solenidade essa por conta de falar que tudo é religiosidade isso então vamos tirar toda a religiosidade e acaba ficando quase que se não tivesse nenhuma doutrina nenhuma regra nada como se tudo fosse superficial superfluo ele é nosso pai mas eu trato meu pai de qualquer jeito então eu também não preciso ter chegar a ele mas eu quando a gente ama e a gente sabe que né que o nosso pai está é acima de nós a gente tem uma forma diferente de se achegar por exemplo posso contar um testemunho de um pastor pentecostal e é bom porque eu tenho esse espaço para falar algumas pessoas dizem pastor o senhor tem algum problema com pentecostais o senhor como alguém disse aí o senhor odeia pentecostais eu amo os pentecostais eu vou te dizer dentre as pessoas mais piedosas que eu já conheci na minha vida estão os pentecostais eu já conheci pentecostais homens de oração conhecedores profundas escrituras homens íntegos íntegros e retos então assim eu vejo o serviço e eu vejo o valor que tem a igreja pentecostal os cristãos pentecostais para o nosso país e um desses para você ter uma ideia me contou uma experiência que às vezes ele Deus acordava ele para orar de madrugada e às vezes ele colocava o seu melhor terno gravato o melhor sapato e prostrava diante de Deus a maioria que eu vi pode pensar que é besteira sim eu sei que o negócio não está na roupa mas aquele homem sentia eu estou diante do rei eu quero colocar a minha melhor roupa então ele orava dessa maneira então por favor os críticos me entendam eu não estou dizendo que o problema está na roupa que tem que orar de terno na madrugada mas é é a devoção dele a forma de se apresentar a Cristo sim ele queria mostrar uma solenidade e foi só aquele dia e eu achei muito bonito isso sim eu estou vendo aqui os seus livros que me chamou a atenção esse aqui sim o perfil do verdadeiro cristão sim qual é o perfil do verdadeiro cristão como deve ser sim sim muito boa essa pergunta porque esse livro quando eu escrevi traça as marcas as características do verdadeiro cristão porque hoje a igreja cresceu nós temos quase 60 milhões de evangélicos e as mais diversas denominações mas será que todos aqueles que carregam o título de cristão são de fato cristãos então isso é muito importante precisamos fazer uma avaliação à luz da escritura então o livro foi escrito tanto para aquele que já é ficar em paz é confirmar graças a Deus como para aquele que professa só uma fé nominal só dos lábios ele então resolver a sua vida então eu usei aí o sermão do monte e as bem-aventuranças Jesus dá oito bem-aventuranças cada uma delas bem-aventurados os pobres de espírito os limpos de coração os mansos os misericordiosos o que são essas bem-aventuranças marcas características do verdadeiro salvo porque o que é salvação também expliquei isso no podcast do Vilela as pessoas dizem eu sou salvo eu sou crente por que? eu me batizei tá querido mas essa não é a doutrina da garantia da salvação você é salvação ah porque eu tomo ceia tá é interessante nós devemos praticar isso mas não é garantia ah porque eu tenho dons falo em língua eu profetizo também tanto é que Jesus vai dizer no último dia eu falei profetizei fiz milagre em teu nome mas qual é a garantia é que houve regeneração que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram e tudo se fez novo é o metanoia arrependimento é o que ele respondeu para Nicodemus Nicodemus quem não nascer de novo da água do espírito não pode entrar no reino quando fala nascer de água espírito ô Karina fala que a conversão não é adesão ah eu acho que eu vou me tornar muçulmano não espírita não católica ah vou me aderir a essa aqui não 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 ele passou por uma experiência transformadora sobrenatural coração de pedra foi tirado e foi colocado de carne o que que está acontecendo nas igrejas hoje eles estão deixando de lado esquecendo a transcendência da conversão a sobrenaturalidade da conversão ela é uma obra operada pelo poder do espírito santo não é só trocar a roupa não é só ir lá e frequentar eu tenho que ser atropelado pela jamanta do espírito santo eu tenho que nascer de novo eu expliquei lá é uma lagarta cilíndrica rastejante asquerosa que entrou num casulo e saiu um inseto lindo colorido com asas uma borboleta assim é o crente ele era sujo viu pecador profano e se tornou uma nova criatura e como eu sei que eu fui transformado por esse grande poder as bem-enduranças ele é misericordioso como assim ele se compadece da dor alheia antes o ímpio bate a porta na cara não se preocupa aqui morram hoje não eu vejo um noticiário me compadeço eu vejo minha família sofrendo me compadeço o outro ele é manso o que é manso? a natureza dele agora é domada não quer dizer temperamento o calminho vai pro céu o expansivo não vai não, não, não o manso é assim minhas pulsões minha ganância minha avareza minha sexualidade agora é dominada eu tenho meus apetites dominados o puro de coração fala de santidade fala mais que isso ele não tem lealdades competindo o que é isso? antigamente era Deus e mais um monte de ídolos brigando agora o espaço que era destinado a Deus é só dele e de mais ninguém ele está no topo agora então isso são as bem-aventuras os que choram é só aquele choro de novela? não se não tem um monte de gente que chora é o choro quando eu vejo o meu pecado o crente agora é sensível ao seu pecado ele é justo ele anda em retidão mas quando ele cai ele não é indiferente ele se entristece porque eu fiz aquilo porque eu falei aquilo antes não ele pecava e ia dormir agora ele é sensível e não só chora pelo dele mas chora pelo pecado do mundo quando ele vê esse horror na televisão de iniquidade ele chora e assim por diante os pacificadores que é isso? é aquele que reconcilia partes o pacificador é assim onde tem uma contenda ele chega ela acaba e se a paz está onde ele está ele a preserva esse é o pacificador então aí são as marcas de verdadeiro crente que eu escrevi essas marcas você acha que elas vão sendo construídas ao longo de uma caminhada muito bom ou quando a gente já se converte a gente já tem o poder para para vivenciar todas elas sim é muito muito pertinente a pergunta assim como dons talentos essas marcas o senhor nos dá no momento da conversão entretanto elas vão com o tempo ser desenvolvidas elas vêm ainda como sementes que vão germinar e elas vão crescer amadurecer com a prática da vida cristã a leitura a oração as tribulações os vales os erros os acertos nem sempre eu consegui ser manso nem sempre eu fui misericordioso às vezes meu coração no início se endureceu para a dor alheia nem sempre eu fui sensível ao meu pecado mas à medida que nós vamos crescendo a estatura de Cristo lendo as escrituras vamos crescendo em comunhão com o Espírito Santo ele vai amadurecendo ele vai germinando ele vai fazendo essas bem-aventuranças essas marcas crescerem por isso aquele irmão que às vezes começou agora na fé ou mesmo aquele que já tem até um tempo e diz pastor eu não consigo ser assim eu tropeço eu me entristeço eu caio e levanto querido só o fato de você se entristecer isso já é um exemplo que você está no caminho certo porque o não cristão ele não se importa com a sua performance os seus erros ele é indiferente o fato de errar te entristecer é uma grande evidência que você está no caminho sim para quem deseja buscar mais pelo Espírito Santo por onde começar bom pode primeiro comprar esse segundo livro aqui como passar o dia porque atrás olha o que eu ensino para você ter ideia olha aqui orar pela manhã ler a Bíblia antes de sair de casa cultivar o espírito de oração a prática das boas obras ler sistematicamente a Bíblia a oração secreta e a prática da meditação já está aqui o passo a passo esse é um dos caminhos é cheio do Espírito Santo duas coisas simples aliás Karina eu acredito que nós não devemos ficar criando receitas mágicas sim é o é o básico é o arroz com feijão só que nem todo mundo faz nem todo mundo é regular em fazer ser cheio do Espírito Santo ter uma vida dominada pelo Espírito primeiro mergulhe na palavra gente esse livro não é qualquer livro não foi Shakespeare não foi Machado de Assis que escreveu foi Deus Jesus disse as minhas palavras são espírito e vida a Bíblia queima a Bíblia arde a Bíblia santifica a Bíblia consola a Bíblia dirige então mergulhe na palavra de Gênes e Apocalipse quantas vezes? até Jesus voltar nunca se canse de ler a Bíblia segundo marque uma audiência com Cristo todos os dias em oração eu não sei o que as pessoas pensam da oração a oração é só o momento de pedir Deus me dá me dá me dá não é leia cantares é passear com o noivo é fazer uma caminhada com ele então assim entre em uma audiência e ore tá apresente suas necessidades confesse seus pecados agradeça mas depois louve adore fale com ele melhor como Enoque ande com ele mas pastor como eu ande como se andasse com um amigo tá viajando sozinho conversa com ele tá aí no mercado ai senhor eu queria fale com ele eu me lembro de David Wilkerson recomendo também quem não leu A Cruz e o Punhal ele a igreja dele era perto do Central Park em Nova York ele pregando começando um sermão ele diz assim então hoje pela manhã enquanto eu andava com Deus eu o que? falou numa com uma espontaneidade com uma facilidade essa manhã eu estava andando com Deus ele fazia muitas caminhadas no Central Park estava querendo dizer que andava com Deus conversava com Deus então mergulhe na palavra mergulhe na oração pastor olhando agora pra tudo que você já vivenciou né até hoje desde a sua conversão desde de tudo aquilo que o senhor te proporcionou o que seria seu a sua maior oração de gratidão pelo pelo que o senhor se tivesse que escolher um motivo pela fazer grata olha eu vou te dizer que Karina de uns cinco oito anos pra cá algo que tem me fascinado é isso eu vou citar alguns atributos você vai entender quando eu mais estudo Deus eu começo a ver que nós não temos noção da grandeza majestade e glória de Deus quando eu olho vamos pegar esse atributo a sua infinitude Deus não tem começo e nem fim a sua eternidade não há um tempo que Deus não existiu a sua imensidão ele é tão profundo que eu nunca vou atingir a sua sabedoria por exemplo o que eu poderia citar aqui a sua sabedoria só o código genético de uma ameba você preenche mil vezes a enciclopédia britânica dá mais ou menos quatro bilhões de palavra só a sabedoria de Deus para fazer isso a sua grandeza por exemplo ele fala que coloca os mares na concha da sua mão eu fui fazer a conta existem você conhece milhão né quantos litros de água tem todos os mares um milhão um milhão um trilhão um quatrilhão um quintilhão um sextilhão um sextilhão de litros ele coloca na concha da mão quando eu estava preparando essa pregação ó Espírito Santo no meu escritório a porta do banheiro estava aberta e a torneira estava pingando aí eu ah eu coloquei a minha mão debaixo da torneira para ver quantas gotas d'água cabem uma duas três trinta e sete para Deus oceano Atlântico e Índico Pacífico um septilhão de litros são como trinta e sete gotas olha a grandeza sua justiça onipotência onisciência onipresença a santidade de Deus os anjos os querubins os serafins para ficarem lá no trono tem que cobrir o rosto porque eles não podem eles não suportam olhar para a glória de Deus e continuarem vivos então com duas asas voam com duas cobrem os pés e com duas cobrem os os a única forma de estarem vivos ali tamanha é aquela glória é cobrir o rosto tá e nós vamos conseguir ver sem cobrir o rosto nós vamos nós vamos conseguir ver através de Jesus Jesus é que é o filtro para ver a glória do pai meu filho perguntou isso para mim ontem sim mãe mas como ele é mas quando eu chegar lá eu vou conseguir ver daí eu vou tirar esse mistério vai acabar vamos ver numa proporção suportável tá e vendo tudo isso toda essa glória o que que mais me impressiona a bondade Deus o senhor é tudo isso tem tudo isso não precisa de nada nem ninguém e escolheu ser bom com essas criaturas escolheu ser bom ser paciente com as minhas incoerências ser benigno com as minhas insensatez isso me fascina o senhor não precisava o senhor se compadece desse pontinho pálido do universo que sou eu nessa casinha nesse cubículo o senhor se importa com o meu prato de comida o senhor se importa com a minha conta bancária com o funcionamento do meu coração dos meus rins um Deus dessa imensidão dessa majestade dessa glória eu fiz um pedido tão bobo tão tolo e o senhor atendeu com essa com esse cuidado com esse carinho com esse isso me fascina e me põe nos pés dele porque assim o rei da Inglaterra não está importando com você nem comigo ele está com a coroa real ele é uma majestade ele é de uma dignidade de uma grandeza que nós somos nada esse Deus que excede o trono da Inglaterra cujo trono excede o da Inglaterra e muito e muito se preocupa com a minha dispensa com o meu bebezinho agora que a minha mulher está de três meses agora ele se preocupa então isso tem deixado eu de queixo caído fascinado com a bondade de Deus sendo quem ele é olha e diante de tanto conhecimento assim e eu nessa sede de conhecer mais e mais e mais será que vai dar tempo de eu conhecer tanto o tanto que eu gostaria porque eu vejo assim tipo você outros pastores que eu já entrevistei com tanto conhecimento e eu falo senhor será que eu vou conhecer tanto até a volta de Jesus ou mesmo se eu não der tempo de eu conhecer tudo que eu gostaria quando eu chegar lá eu vou ter esse pleno conhecimento como vai ser isso aí você vai ter hoje a gente tem que correr muito aqui tem que correr eu estou correndo mas nossa eu queria ter mais 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 querido ele fala buscar-me e acharei quando buscar de todo o seu coração ele põe a condição mas não vamos tirar a condição ele fala me acharei eu posso ser achado quando você vê que ele deixa bater para se usar pedido para se buscar e acharei vamos trazê-lo para a presença de Deus bate bate até a minha presença pede por minha presença busca quem bate ser-lhe aberto quem pede ser-lhe adado quem busca encontrará nós vamos encontrar é Oséias diz eu que tenho que lembrar desses textos Oséias 6 conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor tem outro de Jeremias lindo olha só não se gloria o sábio na sua sabedoria nem se gloria o forte na sua força não se gloria o rico na sua riqueza mas aquele que se gloria a gloria nisso em me conhecer e Oséias diz conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor Karina eu até gravei também no meu dia a dia com Deus recentemente eu disse assim a fé ela tem várias vertentes tem a salvação tem a cura de doenças tem o consolício isso aquilo ela oferece uma série de coisas mas o que é que Deus poderia nos oferecer de melhor senão ele próprio eu tenho dito crentes o que vocês estão fazendo é só cura milagre prosperidade tudo isso o Senhor pode fazer mas não foi por isso que o véu se rasgou quando Deus cria o homem no Éden qual é a principal razão de criar ele criar a vaca a onça o mar o peixe o passarinho mas não criou em mar de semelhança o homem criou em mar de semelhança Deus é pessoa tem vontade razão e sentimentos cria seres pessoais pessoas o que quer dizer pessoa ser relacionável Deus criou seres em mar de semelhança para ter comunhão com eles do que tinha de mais belo no jardim o melhor era a viração do dia onde Deus vinha ter com o homem agora não é a fruta não é o animal não é sou eu e caminhava horas e desfrutava imagina o conhecimento que não era transferido os diálogos o amor vem o pecado e separa corta isso e bane o homem vem Jesus e desce para redimir redimir salvar tudo mas a principal coisa aqui na terra o véu que nos separava o santíssimo do santo que só o sacerdote entrava todo Israel não pode rasgou de alto abaixo e agora ele está dizendo filhos o santo dos santos está aberto venham não fica aí só milagre cura não sou eu comam de mim se alimentem de mim se encham de mim isso é o mais valioso eu percebo muito uma terceirização da fé as pessoas querendo que o outro cure o outro faça o milagre e o outro faça a oração e deixando de se apoderar dessas promessas de ver esse poder que está ali ao alcance dela simplesmente porque acha que o outro está mais santo e nunca deixando e nunca buscando se sentir experiência pessoal é porque veja só o véu está aberto para quem só para o pastor Paulo só para a Karina só para os sacerdotes até uma criança pode entrar no santo imagina que coisa a gente não para para pensar nisso quando eu posso entrar a qualquer hora em que lugar qualquer lugar quanto tempo o tempo que você quiser o que eu tenho que pagar nada que mediação precisa nenhuma e o que a gente está fazendo corre para esse santo dos santos entra lá acorda em comunhão lava a louça em comunhão dirija o carro em comunhão metrô trem qualquer coisa que seja fale desfrute vou te dar uma dica bote um foninho louvor ou uma música instrumental vai fazer sua caminhada sua bicicleta o que for a sua faxina fale com Deus louve exalte Davi dizia assim louvarei o Senhor todo o tempo em todo o tempo seu louvor estará nos meus lábios a gente precisa disso estou falando sobre questão do louvor de músicas lugares que a gente vai como que o Senhor seleciona tanto aquilo que o Senhor vai consumir seja o programa de TV quanto os lugares que você vai sim eu ensino isso para os meus discípulos para a igreja quais são os meus critérios eu uso primeiro a Coríntios 10 31 quer comais quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus então tudo que eu vou assistir um filme um livro uma música um ambiente a minha pergunta sempre é isso vai glorificar a Deus isso vai trazer glória para ele ou isso vai desonrá-lo se isso desonrá-lo então eu tiro da minha vida eu não vou por mais que pode ter crítica julgamento o que quiser se o meu Senhor se não cabe o meu Senhor não me cabe se o meu Senhor tem que ficar de fora eu fico de fora se isso entristece o meu Senhor entristece a mim então o critério que eu uso é isso algumas coisas não vai haver problema outras vai haver então eu não julgo esse tipo de música está totalmente proibido cinema está tudo proibido praia está totalmente proibido não se aquele ambiente naquele dia não me proporciona dar glória a ele aquele dia naquele ambiente está proibido se em outro dia em outro contexto sim então isso aqui se é um filme coerente que vai me ajudar a crescer em conhecimentos gerais se tem um enredo bom uma parte cultural interessante ótimo se é depravado vulgar e imoral não aqui não cabe meu Senhor a mesma coisa com música a mesma coisa com tudo então é um critério muito bom pra se adotar pra se fazer qualquer coisa o Senhor recebe glória ou não é sempre assim e quando muitas vezes quem convive com você ou quem é mais próximo às vezes não tem a mesma percepção encontra naquele lugar ah não tem nada a ver não tem nada demais e é olha eu procuro assim fazer isso outro princípio bom cada um Karina anda na luz que recebeu nem todo mundo recebe a mesma luz que nós né eu digo o mesmo entendimento a mesma profundidade então eu posso pensar duas coisas eu posso não vou entrar em um atrito por causa de algo assim o mesmo Deus que mostrou que fez com que eu chegasse nesse nível de maturidade pode conceder aquela pessoa ou eu mesmo se eu tenho alguma abertura uma certa liberdade eu posso também compartilhar o porquê eu penso dessa forma agora o que eu acho que não pode ser feito é a pessoa fazer algo contrário a sua vontade ou a iluminação que ela tem entendeu desde que não seja claro algo explícito é algo explícito pecaminoso eu chego lá e digo meu irmão não tem cabimento isso mas se é algo que é passivo de um julgamento se é secundário eu prefiro não entrar em nenhuma contenda e respeitar a luz que ela que ela está andando que ela está caminhando ou seja o entendimento que Deus deu a ela isso vai fazer nós vivermos em paz né pode ter membros da minha igreja que possam pensar assim entre eu e minha esposa não meu amor é aqui não por favor ou nunca vem eu discutir por causa disso eu não acho que é relevante eu faço assim e aí com o tempo acontece essa pessoa chega a esse entendimento e deixa por conta própria por conta própria ou no fim a gente também percebe não é tão relevante para a fé eu entendo assim dependendo da posição que Deus te usa você tem certas privações se você é uma atleta de voleibol da sua escola você tem um tipo de dieta de treinamento e um tipo de restrição se você é uma atleta olímpica você não vai dormir a hora que você quer não vai para as festas que você quer e nem vai comer o que você quer porque você vai ter que jogar em alta performance você vai defender uma nação eu acredito que aqueles que Deus chama dependendo do grau e do nível de exposição de importância vai ter fardos diferentes a minha mãe não precisa orar como eu preciso estudar a Bíblia como eu preciso minha mãe não precisa entender hebraico ela não prega o que ela precisa entender é necessário para ela ser uma boa mãe boa avó boa cristã é uma boa dona de casa que é o que ela é amém agora se eu dizer mãe você precisa fazer teologia e tal não precisa mãe que bobagem a senhora não 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 ela está dentro da luz dela e está feliz então está ótimo então acredito isso nós que temos essas posições você está exposta você está falando a muita gente você precisa de livros precisa de estudar você precisa estar bem talvez uma seguidora sua jovenzinha não precisa carregar o mesmo fardo então é interessante as pessoas saberem disso qual é o principal conselho que te pedem ou que pedem a igreja que você congrega você percebe que é onde eles estão mais fracos o principal conselho deixa eu me ver olha a maioria dos conselhos sempre tem a ver com piedade graças a Deus essas pessoas que me ouvem ou a maioria dos cristãos se eles tem problema conjugal ou financeiro algumas doenças são necessidades eu percebo que é uma necessidade que ela sobrepuja todas as outras eles querem andar com Deus eles querem ser mais santos eles querem mais comunhão e aí o desejo deles ou o enigma da alma deles é como conseguir isso a constância a constância e eu graças a Deus eu não dou fórmula mágica não é assim não é uma vida diária eu diria que a disciplina é o fator predominante e é o mais difícil de se alcançar como eu disse há pouco começar qualquer um começa e não é difícil perseverar insistir pra mim o que dá destaque são os que conseguem perseverar diante da adversidade do desame da preguiça do cansaço então ter uma vida constante é o segredo então não deixar que a tribulação comprometa a sua comunhão com Deus não deixar que a tribulação impeça você de prestar culto a Deus que a carnalidade os desejos o mundanismo interfira ela te mancha a sua piedade a sua santidade é sempre ser constantes Paulo fala em ser constantes e abundantes no Senhor então sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor e o segredo é se vão conseguir então assim não há receita nova quem está me ouvindo não tem nada de mais que eu estou falando verdade a dificuldade não é saber é pôr em prática nem todo dia aliás a maioria das vezes a minha carne não quer ela não quer orar ela não quer buscar ela quer prazer e eu tenho que fazer como o Paulo o Paulo usa um termo interessante ele esmurra a minha carne parece que o Paulo pega e chacoalha olha você fica quieta aí e é assim que eu tenho que fazer mas o Senhor também outra coisa que eles precisam entender é que o Senhor concede graça para eu fazer isso ele concede graça e eu acredito que os crentes falem em buscar a porção de graça diária que cada um de nós temos Deus me dá a porção necessária para vencer meus desafios de hoje as tentações de hoje cumprir com as minhas obrigações e o Senhor concede então se pedimos essa graça associada à disciplina não baixar a guarda vamos conseguir eu percebo que as vezes a gente tem feito sonhos tem fabricado sonhos tão grandes pensando tão lá na frente esquecendo do dia a dia do passo a passo de nos enchermos realmente o dia a dia essas instruções diárias que as vezes uma instrução que ele dá naquele dia e a gente está desatento poderia estar mudando mudando a nossa história perfeito os crentes brasileiros estão muito acostumados com eventos acampamento de carnaval conferência congresso e voltam cheios cheios e daí se esvaziam se esvaziam exatamente é porque eu digo é o arroz com feijão diário que faz a diferença eu costumo ensinar que o desenvolvimento espiritual é igual o desenvolvimento muscular físico não adianta você levantar 100 quilos no academia um dia só em todos os aparelhos não vai te proporcionar vai te proporcionar dores e lesões vai todos os dias aumenta 1 quilo 2 por quinzena no final do ano você está com os músculos maiores fazendo mais repetições com maior carga a vida cristã ele é um exercício Paulo fala Timóteo Timóteo exercita-te a ti mesmo em piedade ora 10 minutos hoje daqui 2 semanas 15 lê 1, 2 capítulos hoje daqui 15, 20, 30 lê 5 vai fazendo assim e tenta ser constante todos os dias guarda os olhos de um pecadinho aqui cuidado com o celular a colar guarda a linguazinha aqui vai fazendo isso no final de um ano vocês vão ver a diferença antes eu falava tem que ler 10 capítulos por dia tem que orar tanto não, não leia o quanto entende pastor eu consigo entender absorver bem um capítulo e meio tá ótimo ah eu tentei orar 40 minutos mas olha 30 foi pensando na pizza ora 10 com intensidade né e olhando o celular é 10 bem oradinho com intensidade derramou suas lágrimas tá ótimo e assim você vai se exercitando aliás você estava falando também outro momento sobre o tempo de oração que muitas pessoas tem essa dificuldade o porquê porque fica acostumado com a repetição a orar sempre aquele jeitinho e deve ter dificuldade em improvisar em perceber que é uma conversa né é uma conversa mas assim é o hábito vamos entender que a oração imagine você fazer uma apresentação pública ou você fazer uma prova oral as primeiras vezes você vai tropeçar você vai gaguejar você vai dar branco vai ficar né a medida que você costuma falar 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 em público aumenta a qualidade da sua fala a intensidade você fala com emoção e aumenta a duração você fala mais tempo o problema da oração é a falta de exercício fale com Deus vai falando não deixe não intercale muito tempo ai orei tão bem ontem passei três sem orar você perde o que adquiriu essa é uma dica que eu dou o exercício diário aumenta a intensidade extensão e profundidade sua oração sempre é ela é verbal ela fala voz alta ou não a maioria é eu gosto de me expressar então eu gosto de falar quando não tem oportunidade ai eu oro em pensamento oro baixinho né tal mas quando estou só eu gosto de extravasar depende como o Espírito Santo eu posso falar isso também o Espírito Santo antes de orar eu oro pela minha oração Senhor me ajuda a orar porque eu não sei o Espírito Santo me inspira coloca as palavras na minha água me enche e as vezes o Espírito Santo conduz uma oraçãozinha quebrantada oraçãozinha de arrependimento de quebrantamento as vezes o Espírito Santo me conduz uma oração ousada fervorosa peço almas peço poder peço munção as vezes o Espírito Santo coloca choro almas pecadores nações e ora então uma dica muito boa deixe o Espírito Santo conduzir essa oração peça para ele deixe fluir fique à vontade com o Espírito Santo então esse é um ponto muito bom uma dica muito boa a outra coisa é leia as orações da Bíblia elas vão te ensinar a orar vou dar uma dica boa Esdras capítulo 9 Nemias capítulo 9 Daniel capítulo 9 João 17 e 1ª reis capítulo 4 1ª reis capítulo 4 Salomão orando Esdras 9 Esdras Nemias 9 Nemias Daniel 9 Daniel e João 17 Jesus eu li muito muito porque ali não são eles escrevem eles estão orando e foi registrada a oração então a oração está repleta tem confissão tem adoração tem petição tem arrependimento tem e quando você se satura dessas orações no momento que você está orando você vai se lembrar isso dá conteúdo para a oração faz uma oração bíblica você se quebrando Senhor assim como orou Daniel e pediu pela nação eu peço pelo Brasil Senhor como Jesus teve amor para aquelas almas e orou me dá esse mesmo amor então sim é maravilhoso então essa é uma dica boa e isso o exercício o Espírito Santo e ler as orações vai ajudar em muito as suas orações como cristão o que você gostaria de pedir nesse momento seja para você seja para o mundo o que eu gostaria de pedir para quem está me ouvindo principalmente queridos irmãos o nosso mundo está doente ele tem uma doença terminal que se chama pecado e diferente do câncer de qualquer outras doenças que tem o poder apenas de matar o corpo tirar a vida terrena esse câncer o pecado tem o poder de matar eternamente quem está contaminado com essa doença todos os homens Romanos 3.23 todos pecaram e afastados distantes da glória de Deus estão e quais as consequências de de herdar essa doença essa infecção Romanos 6.23 o salário do pecado é a morte que morte é essa? a morte eterna a condenação ao lago que arde como fogo e enxofre a segunda morte esse é o estado do homem do rico do pobre do africano do asiático do loiro do moreno todos toda a face da terra mas nós possuímos a vacina o antídoto a cura Deus entregou aquilo que ele não entregou nem para os anjos os arcanjos os querubins os chefes de estado ele entregou para nós é a preciosa mensagem do evangelho é o único remédio que pode reverter o estado terminal dos homens e o meu pedido é conceda essa vacina aos homens como pastor? pregando pregando pela internet pelo whatsapp áudio palavra escrita link de pregação doi uma bíblia livros folhetos na sala de aula num caixote em público pra empregada pra quem for prega o evangelho como? que o homem pecou que ele está de baixa condenação mas que Deus no seu amor enviou o seu filho pra substituí-lo na cruz levar sobre ele o seu pecado pagar por aquele pecado e ressuscitar no terceiro dia agora pede que vocês se arrependam e creiam e se arrependendo e crendo vocês são curados do mal imediatamente então o meu desejo é que todos nós os cristãos paremos de nos envolver com tretas discussões tantas coisas e venhamos oferecer o remédio a esse mundo doente que é o evangelho amém amém pastor uma última mensagem pra os jovens o senhor que tem filhos crescendo né uma bebezinha menina o menino ainda não sabe vamos saber semana que vem são dois meninos agora que é um menino uma mensagem pra essas novas gerações que estão chegando queridos jovens adolescentes jovens adultos você sabe que esse mundo está disputando vocês existe uma agenda uma agenda que está sendo obedecida pela sociedade pelos poderes e essa agenda inclui vocês eles querem capturar suas mentes seus corações querem afastar vocês de deus e levarem vocês para uma vida alternativa bem distante da verdade o mundo jovens vai oferecer o que tem de melhor para a carne de vocês entretenimento lazer prazer fama sucesso tudo o que você pode imaginar mas é uma propaganda falsa vai te oferecer aquilo que eles não tem poder de dar você vai ver a aparência e até o sabor vai parecer belo e gostoso mas quando descer para o seu estômago você verá que é amargo e que ali tem veneno e o caminho é de morte e de perdição não compensa seguir esse caminho o senhor nos oferece uma outra alternativa ele estende a mão e convide você convida você igual está escrito na primeira carta de João jovens eu vos escrevi porque sois fortes e maior que está em vós que é aquele que está no mundo Salomão diz lembra do teu criador no dia da tua mocidade pega o seu vigor seus músculos sua energia sua inteligência seus dons e sirva ao senhor você não vai se arrepender se recrute no exército de Cristo ah pastor mas prazer e a recompensa pode ser que você não tenha tantas recompensas aqui que elas não sejam tão grandes mas existe um momento e um lugar que as recompensas excederão todas que esse mundo oferece em número e em grau serão recompensas tão grandes que o apóstolo Paulo não conseguiu descrevê-las e nem tão pouco eu posso e você receberá das mãos do próprio Cristo Senhor e Salvador então bata a continência pro capitão da sua salvação Jesus pergunte a ele quais são as suas ordens se recrute nesse exército e o sirva então quando ele vier ele te levará com ele em nome de Jesus em nome de Jesus amém que lindo que lindo é esse eu acho que o desejo de todo cristão verdadeiro que todos consigam ser salvos enxergar tudo aquilo que tem deixado pra trás sim renegando a própria glória de Deus a bondade de Deus que lindo eu posso falar desse livro um segundinho pode eu ia lhe perguntar e queria também falar pras pessoas onde elas podem encontrar os seus livros você pode entrar no site na livraria defesadoevangelho.com .br e adquirir o perfil do verdadeiro cristão traços de um verdadeiro cristão do verdadeiro crente e esse aqui eu ensino como orar como ler a bíblia como se santificar como pregar o evangelho como gastar seu dia com Deus sem comprometer seus afazeres diários e o canal do youtube e o meu canal se inscreva lá que é paulo júnior oficial entra lá tem muitas mensagens pra você e o canal defesa do evangelho também e eu queria terminar estamos fazendo uma campanha projeto um milhão de almas eu falei muito do evangelho aqui e as vezes você quer pregar evangelizar alguém e não sabe ou não tem material criamos esse livretto aqui escrito por Paul Washer talvez o maior especialista do mundo no evangelho que tem todo o caminho da salvação por apenas dois reais o objetivo não é lucro é preço de custo apenas fornecer pra igreja brasileira um material pra evangelismo onde você adquire livrariadefesadoevangelho .com.br entra lá clica lá clica lá e faz a sua compra aliás esse livro aqui a gente já distribuiu 100 livros desse na ONG Florescer glória a Deus para a Exópolis também para as mães então é uma ótima dica pra você que quer sabe já está chegando festa de final de ano quer presentear alguém quer ter essa oportunidade não sabe como olha que oportunidade maravilhosa uma dica incrível esse aqui vou dar pra alguém aqui eu vou aproveitar e falar também esse aqui é o meu presente pra você ótimo presente de Deus pra mim e agora levando até você e todos que estão nos assistindo que é o Forte Corajosa lançado pela Editora Vida aqui onde eu falo sobre diversas passagens bíblicas que tem me inspirado nessa caminhada cristã tem me fortalecido todas as tempestades que eu passei como eu superei como ser forte firme em fé pra gente realmente ter uma vida de devoção uma vida na presença de Deus aqui eu falo também sobre a necessidade de buscarmos a purificação a santificação de consagrarmos a nossa vida e entendermos que a maior recompensa é a própria presença de Deus em nós então eu tenho certeza que você vai ser muito edificada é um livro voltado para as mulheres que eu falo muito do que nós mulheres estamos enfrentando no dia a dia nós que estamos buscando ansiosamente sermos fortes corajosas conquistarmos todos os espaços na sociedade em nossos lares e muitas vezes estamos direcionando a força e a coragem para um lugar que não vai trazer a verdadeira completude a verdadeira felicidade estamos colocando a força e a coragem naquilo que é superficial naquilo que não está na vontade de Deus então que você seja convidada a conhecer o seu propósito a conhecer o caminho de Jesus que vai te levar até Deus e você vai ter uma vida realmente mais feliz mais em paz mais transformada de fato com contentamento e força para vencer toda e qualquer batalha porque com ele nós somos realmente mais do que vencedores nessa terra jamais jamais deixe de crer jamais duvide do poder onipotente do nosso Deus jamais duvide que ele é capaz de transformar toda e qualquer coisa na sua vida pensamentos emoções hábitos situações doenças tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito com ele há porque ele realmente faz coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós podemos mensurar então que você por mais que você esteja nesse momento se sentindo fraca incapaz por mais que seu coração esteja quebrado e não quebrantado que você coloque essas lágrimas naquele nas mãos do Senhor que são capazes de enxugar cada uma delas e te proporcionar alívio te proporcionar um refrigério para você lidar com o mundo com as diversas situações que vão surgir mas saiba com ele você é capaz de enfrentar e de vencer cada batalha em paz em força e em coragem que assim seja o seu dia a sua vida que cada vez você se aprofunde mais na vontade no conhecimento da palavra de Deus que é tão lindo quanto mais a gente se aproxima mais a gente deseja eu falo isso porque a cada dia eu tenho mais sede por ele pela presença dele e eu vejo o quanto ele é maravilhoso e ele entrega para a gente nos momentos que a gente acha que não vai conseguir e até nos momentos que a gente menos espera ele nos surpreende estar com Deus é um presente conhecer a sua palavra ter acesso a sua palavra é um presente então não deixe de lado o presente que Deus está te dando hoje a oportunidade de se achegar a ele de ter algo poderoso vivenciado por você que é o Espírito Santo dele o Espírito Santo de Deus olha que presente glorioso tome posse desse presente hoje não tema as coisas do mundo não tema as suas inseguranças os seus próprios medos porque ele vai cuidar de cada ponto da sua consciência das suas fragilidades ele vai sarar e você será mais poderosa com ele do que você pode imaginar não deixe o mundo te cegar por favor não deixe a vontade pela fama a vontade pelos prazeres pela carnalidade a vontade pelos objetos do mundo para que eles não te tirem do foco de Jesus porque tudo isso não te trará alegria eu já conquistei muita coisa na minha vida buscando através da minha autossuficiência através do meu ego conquistar muitos dos meus sonhos e só encontrei a verdadeira felicidade de fato quando eu encontrei a Jesus e quando eu permiti ele me encontrar por inteira e me transformar por inteira que ele faça essa obra em você que você se permita hoje que você a partir desse momento você também seja encorajada a levar essa palavra para tantos que estão perdidos e que vão se encontrar quando encontrar a Cristo que assim seja no seu dia que você tenha sido muito edificado por cada palavra que você saia desse podcast sedento para conhecê-lo mais para se ajoelhar aos pés de Cristo e ser consolado e ser transformado e a sua vida vai ser completamente diferente que você seja um testemunho vivo do poder de Deus da glória de Deus em sua vida e em sua jornada gratidão por vocês estarem com a gente até o final compartilhem dessa palavra levem o podcast adiante para que muitas almas sejam salvas e restauradas obrigada com toda a gratidão do meu coração principalmente a Deus por tudo o que ele já fez por quem ele é por nós para ele e por ele nós estamos aqui um beijo no coração de vocês gratidão pastor por estar aqui por nos ensinar por essa sede também que eu sei que não cessa por você se permitir ser usado e ser luz nessa terra ser sal trazer sabor e manter a nossa chama acesa eu que agradeço muito obrigado gratidão eu gostaria de pedir uma oração pastor final para todos que estão nos ouvindo vamos orar então querido Deus vamos vamos a ti Senhor por intermédio do seu filho Jesus vamos conscientes da nossa pequenez da nossa insignificância diante da sua majestade da sua grandeza do seu poder mas eu sei que mesmo pequeninos o senhor se importa conosco o senhor nos ama com um amor tão grande que enviou o que o senhor tinha de melhor nos céus o seu precioso filho e deu ele em resgate por nós isso é a nossa maior alegria o senhor o maior tesouro não somos felizes pelo que o senhor vai fazer mas pelo que o senhor já fez enviar o teu filho agora senhor grande ainda é nossa jornada até canaã celestial muitas serão as lutas as adversidades os medos e os temores mas o senhor prometeu nunca nos desamparar e eu peço para todos que estão nos ouvindo estende a sua mão amorosa bondosa indulgente providente nos lares casas carros onde alguém estiver nos ouvindo curando livrando consolando e mostrando mais e mais o seu amor sua face a esses pequeninos esperamos um dia senhor estar contigo para sempre junto com todos os santos de toda parte desse mundo nas bodas do cordeiro celebrando a festa mais gloriosa de todos os tempos ao lado e na presença do cordeiro em nome de jesus amém 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 obrigada obrigada tchau gente até o próximo mais forte podcast deus abençoe infinitamente deus abençoe deus abençoe deus abençoe deus abençoe olá mamãe papai procurando no youtube mais canais com conteúdo cristão infantil já reparou que apesar de maravilhosos são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no youtube foi por causa dessa necessidade que nasceu xepelitos um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de jesus na vida das crianças para nós será uma alegria servir a sua família com as nossas canções já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada mês então nos vemos por lá ah não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos combinado deus abençoe o celular e até breve tchau